Eu já fui muito resistente à tecnologia, verdade, tão resistente que da faculdade de arquitetura eu saí para morar no mato, é, no mato, alto paraíso, tipo bicho grilo, criando cabra, galinha e carrapato. A minha intenção naqueles emos anos 70 era salvar o mundo da tecnologia de então, mas não durou muito. A intenção, porque a tecnologia continua aí. Entenda que eu não queria salvar o mundo de toda a tecnologia, mas só daquela que é antiquada. Eu queria, na verdade, estimular o uso de tecnologias novas, tecnologias que utilizam recursos renováveis. Não entendeu? Eu explico. Na época, eu estava mergulhado até o pescoço na biomassa dos biodigestores, girando o feito louco em geradores eólicos, em tecnologias alternativas, queimando pestanas com um aquecedor solar. Era vidrado em tudo isso, em tudo que fosse alternativo e sustentável. Na versão oficial, eu fui para o mato colocar em prática meus projetos. Na versão extra-oficial, eu fui mesmo em busca de aventura. É, saí do mato, mas continuo hoje adepto da tecnologia inteligente. Entrei fascinado na era da informática, quando a capacidade de memória dos micros não passava de uma vaga lembrança. De lá pra cá, eu vivo conectado no conforto do meu home office. Pacotes de spam, pacotes de vírus, um monte de sujeira chega no meu e-mail todos os dias. Mas chegam também clientes. Os primeiros eu deleto, eu fulmino, eu destruo. Mas os clientes, eu cuido bem, eu trato bem, eu recebo com muito carinho. E a esses eu devolvo propostas virtuais. Para trabalhos, totalmente reais. Claro, para ganhar também, em reais. A maioria dos clientes só vai me conhecer quando me pega no aeroporto. Ali, geralmente, eles começam a me chamar de senhor. A frase que eu mais escuto quando chego é Nem reconhecer o senhor. O senhor parecia mais jovem na foto do site. É, claro, né? Eu explico o que deve ser porque eu uso o creme Photoshop para as rugas. Hoje eu não sou muita coisa, mas sem tecnologia eu não seria coisa alguma. Continuaria na mesma biomassa do tempo de bicho grilo. Tentando viver de vento. E sem ter geradores eólicos para vender. Por isso, eu aconselho as pessoas que adotem logo as tecnologias mais recentes para reduzir o seu trabalho, para agregar eficiência, para produzir eficácia naquilo que elas fazem. Eu insisto para que deixem os músculos para serem usados na academia. Algo que eu não tenho feito ultimamente. Porém, nem todos seguem o meu conselho. Alguns ainda insistem em usar músculos para trabalhar. O carregador de um hotel, por exemplo. É, ele foi um que fez isso. Minha mala estava enorme, pesada, abarrotada de material para um treinamento de otimização do tempo e do trabalho que eu ia dar numa empresa. Eu mesmo pilotava a mala pelo saguão do hotel porque ela tinha rodinhas. Era enorme, mas tinha rodinhas. Ela ia deslizando com leveza, com graça, suave, levinha, levinha por causa das rodinhas. Mas o rapaz não deixou. Arrebatou a mala da minha mão e falou, deixa que eu levo. Afinal, ele era o carregador do hotel e queria fazer jus ao título conquistado. Tanto jus ele quis fazer que se atracou a minha mala como se fosse o décimo terceiro trabalho de Hércules. Agarrou, abraçou aquela mala enorme. Eu avisei, tem rodinhas, amigo. É só puxar. Deixa comigo, eu dou conta. Ele respondeu, todo macho. E deu, deu conta. Suou, afou, fungou pelos corredores enquanto me acompanhava até a sala onde as pessoas aprenderiam a otimizar o trabalho sem desperdiçar tempo e sem desperdiçar energia, que é o mais importante. Ele chegou lá abraçadão, aquela mala enorme, sem que ela encostasse as rodinhas no chão. Aquilo foi uma heróica resistência. Resistência a uma das mais antigas tecnologias. A roda. Meu nome é Mário Pessoa, com a MCTV Barbante.